Está no ar, Universo Espiritual, mais um programa da WebTV desvendando os mistérios do mundo espiritual. Preste bem atenção no tema dessa noite, espíritos leprosos que causam vergonha, desonra e solidão. Isso tem acontecido com muitas pessoas, pessoas que são dominadas, escravizadas e vivem uma vida de solidão, uma vida de desonra, uma vida de vergonha. E isso traz o quê? Tormentos, perturbações, frustrações, pessoas que estão na sarjeta, pessoas que são vistas por muitos como imundos. Não é diferente do tempo dos leprosos, que eram rejeitados e eram, sim, amaldiçoados pelo próprio Deus. E nos nossos dias, nos nossos dias, por falta de conhecimento da Palavra, por não temerem ao Senhor, por não respeitarem a vontade do Senhor, então Deus permite, sim, a ação desses espíritos leprosos. Espíritos leprosos, como assim? Então, presta bem atenção, no tempo dos leprosos, no Velho Testamento, quando uma pessoa, normalmente os homens, eles eram identificados, que estavam com lepros, o sacerdote examinava e via que ele estava leproso, Então, o que acontecia? Esse homem era expulso, ele era expulso, ali daquele lugar que ele morava. Se ele trabalhava, não podia mais trabalhar, e sem dúvida, né, trabalhava, ele era expulso daquele local, ele era expulso, ele era retirado da família, Então, quando o sacerdote identificava que aquele homem estava leproso, ele tinha que ficar só, ou com outros leprosos no deserto, andar com roupas velhas, e eles, quando vissem pessoas, eles tinham que gritar, que eram imundos, para que as pessoas não se aproximassem, porque era proibido tocar neles, e até se aproximar, e principalmente se tocassem neles, essas pessoas também se tornariam imundas. Aí, olha a situação deles, perdia tudo, e viviam vestidos em trapos, em roupas velhas, para eles comerem, para eles beberem, eles dependiam da ajuda das outras pessoas, eles gritavam, e as pessoas deixavam comida ou água em algum local, para que eles pudessem ir até lá, distante, e assim era a vida deles, uma vida maldita, uma vida de humilhação, exemplo, o homem, digamos que ele tinha o quê? Tinha um nome, seu fulano, pai de família, um homem trabalhador, que tinha seus bens, seus animais, suas terras, digamos assim, ele tinha um nome, ele tinha dignidade, ele tinha sim, uma autoridade, ele era honrado, mas por conta da lepra, ele perdia tudo, perdia a vergonha, perdia a dignidade dele, perdia a honra que ele tinha, perdia o respeito de tudo e de todos, porque todos passavam agora, dizer, fulano agora é imundo, fulano agora, é amaldiçoado pelo próprio Deus, então era rejeitado, abandonado e vivendo de migalhas, aí preste bem atenção, nos nossos dias, nos nossos dias, ainda existe sim a lepra especificamente, que é o que? Um problema na pele, inchaço, bolhas de pus, os pelos ficam brancos, ainda existe nos nossos dias, mas naquela época principalmente, só que hoje, a lepra, que tem tomado conta de famílias, de homens e de mulheres, qual é? É que os espíritos leprosos, demônios, trazem, e o que esses espíritos leprosos, o que esses demônios, trazem para a vida das pessoas? Vamos lá, a vergonha, a desonra, e a solidão, como? Dominando pessoas, com os vícios, de bebida, alcoólica, de drogas, e do momento que um homem, um pai de família, que tem um nome, que é honrado, que cuida de sua família, trabalhando, educando seus filhos, amando sua esposa, esses espíritos leprosos, vem, dominando com vício, com a prostituição, tornando esse homem, um adúltero, um prostituto, aí o que vai acontecer? esses espíritos leprosos, vão roubar dele, a honra dele, e vão levar ele o que? A viver na solidão, a ser envergonhado, porque no lugar dele cuidar dos filhos, da esposa, no lugar dele trabalhar, e no final de semana pegar o dinheiro, fazer a feira, comprar as coisas para casa, pagar as contas, no lugar dele estar com a família, ele vai o que? Para a mesa de bar, gastar com vício, com vício de bebidas, estar com meretrizes, viver uma vida sem regra, e quando o homem vive uma vida sem regras, sem respeito, então, ele perde sim, a honra, e ele vai ficar na solidão, por quê? Os filhos, não vão mais respeitar ele como pai, a esposa não vai respeitar, a esposa vai largar, perder o emprego, ou se tem o próprio negócio, se tem uma empresa, os clientes já não vão mais valorizar, vamos lá, esse homem vai ser envergonhado, esse homem vai ser desonrado, esse homem vai ficar na solidão, vai viver semelhante aos leprosos, então, entenda, esse programa, o objetivo dele é desvendar os mistérios do mundo espiritual, e esses espíritos leprosos, que causam, a vergonha, a desonra, a solidão, eles são espíritos de inveja, de mau desejo, espíritos, que são lançados na vida das pessoas, através de feitiços, simpatias, rituais satânicos, então, eles vão trazer a vergonha, para aquele homem, para aquela casa, para aquela família, assim como os leprosos, ficavam envergonhados, perdiam tudo, então, hoje, esses demônios, causam isso, levando homens, a solidão, a perder o que? O emprego, a perder a empresa, ótimos profissionais, pessoas, pessoas muito inteligentes, a gente tem um trabalho, já tem anos, até antes de eu me converter, aí a Xatacei, já tem esse trabalho, Anjos da Madrugada, e a gente encontra, nas ruas, na madrugada, muitos leprosos, entenda, esses leprosos, é porque, o vício, roubou tudo deles, das drogas, da bebida, e normalmente, não posso generalizar, mas são pessoas teimosas, pessoas, que não são tementes, a Deus, e esses espíritos, esses demônios, entraram na vida deles, os demônios, os demônios de vícios, os demônios, de prostituição, esses espíritos leprosos, levaram eles, a desonra, a vergonha, a solidão, e eles vivem na sarjeta, ótimos profissionais, que eles confessam, o que eles faziam, empresários, que perderam tudo, perderam família, eles choram, porque perderam esposa, filhos, e isso tem acontecido, constantemente, e não só, homens maduros, profissionais, são dominados, nos nossos dias, os jovens, estão sendo dominados, por esses espíritos, através das amizades, através de relacionamentos, e você jovem, que está me assistindo, preste bem atenção, esses espíritos leprosos, eles vêm com boa aparência, ele não vai dizer, que vai levar você, a ser envergonhado, eles não vão dizer, que vão levar você, a desonra, a solidão, quantos jovens, estão tirando, a própria vida, quantos jovens, estão caminhando, para um grande abismo, estão dominados, pelas drogas, são envergonhados, estão, sozinhos, isolados, por esses demônios, jovens depressivos, que para tentar preencher, um vazio, que existe dentro de si, se drogam, bebem, se prostituem, outros estão literalmente, isolados, em quartos escuros, estão se mutilando, se cortando, estão sem saber, o que fazer, envergonhados, vistos, pela sociedade, pelas pessoas, de sua cidade, de seu bairro, de sua família, como, seres desprezíveis, imundos, porque, do momento, que um jovem, é dominado, pelo mundo, do crime, drogas, as pessoas, vão tratar ele, ou eles, como, como imundo, ninguém quer conversa, e faz sentido, pessoas, que são perigosas, maldosas, e em muitos casos, não é que são maldosas, mas que esses espíritos, leprosos, dominaram, e eles estão, o que? Desonrados, estão humilhados, envergonhados, estão sozinhos, e a solidão, faz o homem pensar, só em coisas negativas, a solidão, faz que o homem, só pense no pior, a solidão, traz pensamentos, de morte, pensamentos, de vingança, pensamentos, de entrar, no mundo do crime, drogas, de matar, de morrer, e é isso, que esses espíritos, leprosos, têm feito, destruído, ceifado, envergonhado, desonrado, a muitos, mas preste bem, atenção, no tempo, do Senhor Jesus, existia sim, muitos leprosos, e a lei de Moisés, estava, funcionando sim, no tempo do Senhor Jesus, e esses homens, eram separados, excluídos, pela lei, que Deus deu a Moisés, a Arão, e muitos, desses leprosos, que ouviram falar, do Senhor Jesus, e tiveram um encontro, com ele, e olha só, no tempo do Senhor Jesus, a lei estava valendo, os leprosos, não podiam chegar perto, das pessoas, e muito menos, as pessoas, tocar neles, mas aqueles, que clamarem, pedir ajuda, ao Senhor Jesus, e você pode aí, preparar a sua Bíblia, em Mateus 8, você vai ver, que o Senhor Jesus, ele veio, justamente, para os leprosos, no sentido de que, o Senhor Jesus, veio, justamente, para os amaldiçoados, o Senhor Jesus, veio para aqueles, que estão envergonhados, para os, que estão desonrados, para aqueles, que estão na solidão, o Senhor Jesus, ele disse, eu sou a luz do mundo, aqueles, que me seguem, jamais andarão, em trevas, e ele disse, todos, aqueles, que o Pai, trouxer até a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora, e ele disse, também, vinde a mim, todos, os que estáis, cansados, oprimidos, e sobrecarregados, e o vos, aliviarei, os leprosos, que tiveram, encontro, com o Senhor Jesus, tiveram, sua vida, restaurada, foram curados, um milagre, aconteceu, o que o braço, deles, não alcançavam, o que era, impossível, a eles, o Senhor Jesus, tornou possível, e nos nossos dias, nos nossos dias, você que está, me assistindo, o Senhor Jesus, continua, curando, e libertando, os leprosos, dando, aquele, que está desonrado, dando a ele, a honra, aquele, que está, envergonhado, o Senhor, dando a ele, sim, novamente, a vergonha, o Senhor, dando a ele, sim, um novo nome, tirando, muitos da solidão, da escravidão, e expulsando, os espíritos, leprosos, que trazem, a vergonha, a desonra, e a solidão, e aqui, em Mateus 8, o Senhor Jesus, restaura, e muda a vida, de um leproso, aí olha só, eu que estou aqui, pastor José Jacques, já fui um leproso, como assim, entenda, não é que eu tinha, a minha pele manchada, os pelos, né, ficando branco, com bolhas de pus, sobre mim, não, não era isso, mas a lepra que eu tinha, era na minha vida sentimental, espíritos leprosos, me envergonhavam, porque eu não dava certo, com ninguém, ou eu deixava a mulher, ou era deixado, relacionamentos, que nunca deram certo, uma maldição, que existia, demônios, que impediam, de eu ser feliz, e a minha irmã, me convidava para a igreja, mas eu não queria, eu falava mal, da igreja, principalmente, do pastor Marcelo, e quando eu comecei, a frequentar a igreja, a minha irmã falava, vamos pedir uma oração, pastor, eu disse, conversa, eu vou entrar nada, naquele gabinete, ali naquela sala, com aquele pastor, um homem, que come feijão, igual a mim, botar a mão na minha cabeça, de jeito nenhum, nenhum desses pastores, vai tocar em mim, eu falava isso, porque eu não conhecia, a verdade, eu não conhecia, mas foi passando o tempo, a fé vem pelo ouvir, eu ouvi pela palavra de Deus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, aí chegou um tempo, que eu comecei, a pedir oração, fui para o atendimento, quando o pastor, falou para mim, que existia uma maldição, na minha vida sentimental, e aí, passou campanha para mim, de libertação, para mim me libertar, daquele, daquela lepra, porque muitos olhavam para mim, e falavam, aí não tem futuro, aí não dá certo, com ninguém, até eu lembro, que no princípio, teve situações sim, e, né, existia uma paquera, para tentar um relacionamento, com alguém da igreja, mas, pelo, o meu currículo, que não dava certo, fui rejeitado, normal, natural, porque, normalmente, as pessoas, vão olhar o que? Para o que elas, estão ali vendo, vão ver a prática, mas, muitos não entendem, não sabem, o que acontece, no mundo espiritual, e no meu mundo espiritual, existia demônios, que não me deixavam, ser feliz, na vida sentimental, eu era envergonhado, e, sem dúvida, isolado, sozinho, e, normalmente, quando você tem uma maldição, na vida sentimental, você só vai, o que? Ser empurrado, para pessoas, que também tem maldição, que não são felizes, normalmente, esses demônios, esses espíritos leprosos, vão levar você, há pessoas também, que sofrem com, esses demônios leprosos, eu digo leprosos, gente, no sentido, de pessoas, que vivem como os leprosos, que são o que? Rejeitados, que são vistos, como imundos, que as pessoas, olham, criticam, e não dão chance, então, na minha vida sentimental, era assim, era dessa forma, mas o pastor, passou a campanha, para mim, de libertação, e eu lembro, claramente, que na campanha, tive um sonho, e nesse sonho, aparecia uma mulher, bem alta, mais ou menos, da minha altura, e essa mulher, estava sem roupa, e no sonho, ela vinha me abraçar, e ali, eu abraçava, e essa mulher, começou a diminuir, a ficar velha, o cabelo, grandão, foi crescendo, até o chão, ficou grisalho, se transformou, em uma velha, na verdade, um demônio, e eu lembro, que eu falei, para o pastor, ele disse, só, peça a Jesus, para você sonhar, novamente, peça, e no sonho, você vai repreender, você vai repreender, você vai expulsar, e a partir desse dia, eu fiquei, constantemente, pedindo, Senhor Jesus, eu quero sonhar, novamente, e fazendo a campanha, eu quero sonhar, eu quero sonhar, chegou um tempo, que normalmente, apareceu aquela mulher, do mesmo jeitinho, e quando, ela vim, em minha direção, para me seduzir, no sonho, eu levantei a mão, conforme, o que o pastor, me disse, e disse, está repreendida, em nome, do Senhor Jesus, quando, eu repreendi, no sonho, em nome, do Senhor Jesus, aquela mulher, se curvou, e começou, a vomitar, como, estivesse colocando, né, umas tripas, para fora, então, ali, a maldição, começou a ser quebrada, e resumindo, hoje, tenho uma minha esposa, tenho os meus filhos, né, a gente já fez, dez anos, de casados, sustentados, pela mão, do Senhor Jesus, os espíritos, de lepra, que contaminaram, minha vida sentimental, o que dava errado, passou a dar certo, a maldição, se transformou, em bênção, porque o Senhor Jesus, continua, curando os leprosos, honras e glórias, ao nome dele, isso é um breve, testemunho, e quantos, e quantos, que temos na igreja, de homens, que viviam nos vícios, mulheres, que sofriam, com esses homens, filhos, que passavam necessidade, até fome, humilhação, desonra, solidão, mas tiveram encontro, com o Senhor Jesus, como os leprosos, da Bíblia, e tiveram uma nova vida, uma nova história, então preste bem atenção, será que existe, esses espíritos leprosos, na sua vida financeira, sentimental, saúde, será que você, tem sido envergonhado, desonrado, levado a solidão, será que você, está depressivo, porque você, está só, será que você, está pensando, em tirar, a sua própria vida, porque você, sofre, vê um pensamento, não há mais, o que fazer, você foi, abandonado, por todos, você é imundo, e de repente, essa imundícia, que as pessoas, falam de você, é porque você, é dominado, pelo vício, da bebida, alcoólica, das drogas, mundo do crime, por conta, da mentira, do engano, você não tem crédito, você não tem honra, mas entenda, o Senhor Jesus, pode te dar, um novo nome, ele pode, te dar honra, para que você, seja novamente, um pai de família, um empresário, um bom funcionário, uma boa esposa, será que você perdeu, toda a sua dignidade, porque você, traiu sua esposa, traiu seu esposo, você é conhecido hoje, como um adúltero, como uma adúltera, você é conhecido hoje, como um assassino, como um bandido, será que é isso, que tem desonrado você, levado você, a solidão, suas escolhas, suas práticas, sujar o seu nome, e você hoje, é um leproso, porque ninguém, quer conversa com você, mas deixa eu lhe dizer, mais uma vez, o Senhor Jesus, ele pode restaurar, e restituir, os teus sonhos, ele pode te dar, uma nova chance, oportunidade, acima de tudo, ele pode perdoar, os teus pecados, e salvar a tua alma, ainda, que as pessoas, não te aceitem, ainda que você, continue sendo rejeitado, pela sua família, por todos, mas o Senhor Jesus, ele não te rejeita, ele te recebe, clame a ele, os leprosos, eram, malditos, os leprosos, eles, para estar naquela situação, fizeram, alguma coisa de errado, e foram amaldiçoados, pelo próprio Deus, mas do momento, que eles chegaram, até o Senhor, e clamaram a ele, o Senhor Jesus, não rejeitou, e se você mesmo, rejeita você, se você mesmo, tem raiva de você, se você mesmo, se sente um leproso, mas mesmo assim, o Senhor Jesus, te ama, mesmo assim, ele pode te salvar, te libertar, será que você, hoje, é um leproso, você é rejeitado, pelas pessoas, pela sociedade, por quê? Você se envolveu, com a feitiçaria, você procurou, demônios, e você não tem, forças de sair, do que você, está vivendo, desses rituais, olha só, Jesus te recebe, se arrepende, clama por ele, clama por Jesus Cristo, eu já vi muitos, saírem da feitiçaria, muitos que eram, sacerdote dos demônios, e eles se arrependeram, clamaram por Cristo, e o Senhor Jesus, tirou eles da morte, para a vida, das trevas, para a luz, vem para o Senhor, ainda a chance, para você, a esperança, para você, enquanto a vida, a esperança, não desista, o Senhor Jesus, pode te salvar, amém? Ele pode, será que você, hoje, é excluído, isolado, envergonhado, por quê? Você se endividou, pegou dinheiro a juro, tentando prosperar, devendo a família, devendo a amigos, está com seu nome sujo, e não sabe mais, o que fazer, a conta é muito alta, você não tem dinheiro, Senhor Jesus, não te rejeita, Ele pode te ajudar, Ele é o dono, da prata, do ouro, mas como é, que eu vou pagar, Jesus vai me dar, o dinheiro, Ele vai lhe dar, acima de tudo, esperança, força, para que você continue, e deixa eu lhe dizer, uma coisa, o Senhor Jesus, é especialista, em tornar, o impossível, possível, vem buscar Ele, não queira saber, como Ele vai resolver, sua história, só vem buscar, Ele é a última esperança, para você, Ele é a última, porta, para você, venha, e pode ter certeza, Ele vai salvar, a tua alma, Ele vai ainda, te dar, a honra, Ele vai te tirar, da solidão, e te tirar, dessa vergonha, e te dar, um novo nome, Ele pode fazer, e Ele faz isso, constantemente, com aqueles, que buscam a Ele, que invocam, o nome dEle, então vem para Ele, vamos ler aqui gente, já está na hora, de orar, olha só, Mateus 8, a partir do primeiro, o versículo, diz assim, e descendo Ele, do monte, seguiu, uma grande, uma grande, multidão, aqui, está falando, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, estava no monte, sem dúvida, orando, e quando Ele desceu, seguiu Ele, uma grande, multidão, versículo 2, eis que veio, um leproso, e adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode, tornar-me limpo, e Jesus, estendendo, a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo, e logo, ficou purificado, da lepra, versículo 4, disse-lhe então, Jesus, olha, não digas, a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e apresenta, a oferta, que Moisés, determinou, para lhe servir, de testemunho, olha só, um leproso, que teve, uma ação, ele não teve, medo da multidão, que ele poderia ser, apedrejado, ser morto, o imundo, não podia estar, próximo das pessoas, mas, ele enfrentou, tudo isso, porque, ele, sem dúvida, ouviu falar, que Jesus, era a única saída dele, e, ele chegou, adorando o Senhor, de Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo, então, o Senhor Jesus, tocou naquele homem, que não podia, era proibido, conforme a lei, mas, o Senhor Jesus, tocou nele, e disse, quero ser limpo, na mesma hora, ele foi limpo, aí, o Senhor Jesus, manda ele, até o sacerdote, por quê? Você pode ler, Levítico, capítulo 13, 14, depois da mensagem, e você vai ver a lei, para os leprosos, tanto, quando eles eram identificados, com a lepra, como depois que eles, estavam curados, quando conseguiam, aí, Jesus disse, vá até o sacerdote, cumpra o que disse Moisés, leve a oferta, mas, o objetivo, do leproso, é ter o sacerdote, porque o sacerdote, examinar, e do momento, que não visse lepra, ia passar, o quê? sete dias, de purificação, e depois, esse homem, poderia o quê? trabalhar novamente, olha só, se tinha o seu próprio negócio, seguir com o seu próprio negócio, se era empregado, ia trabalhar novamente, em qualquer outra coisa, onde ele trabalhava, podia novamente, ter sua família, ter sua honra, sair da solidão, e deixar de ser o quê? uma vergonha, para ser um novo homem, ele foi curado, foi perdoado por Deus, então, do momento que Jesus fazia a cura, o milagre, aquele homem tinha o quê? A restauração de sua vida, o que estava dando errado, passava a dar certo, o choro transformado em alegria, então, assim como o Senhor Jesus, deu, uma nova vida, para muitos leprosos, hoje, você que está leproso, você que está envergonhado, você, que está desonrado, você que está na solidão, a saída para os leprosos, foi o Senhor Jesus, e nos nossos dias, não é diferente, eu era leproso, na minha vida sentimental, mas a fé no Senhor Jesus, me libertou daquela lepra, hoje, tenho minha família, meu esposo, meus filhos, aonde não dava certo, então, vem para Jesus, não desista, e você que já conhece a palavra, continua firme, ora, busca, há um tempo para tudo, o Senhor Jesus, me libertou, dessa lepra, na vida sentimental, mas levou um tempo, não foi do dia para a noite, eu precisei fazer campanhas, orar, buscar, me entregar, de fato, de verdade, porque de repente, você está na igreja, mas você não se entregou, de verdade, ao Senhor Jesus, é um pé na igreja, outro no mundo, você não se arrependeu, verdadeiramente, você não se entregou, então, saia de cima do muro, meu filho, teme ao Senhor, e aparta-te do mal, se afaste de pessoas, que vivem, nas farras bebedeiras, se afaste de pessoas, que vivem, traindo, se afaste dos adúlteros, para que você, não seja um também, se afaste das amizades, erradas, que vivem, no mundo do crime, se afaste do invejoso, do mentiroso, respeite a todos, cada um no seu lugar, mas não tenha comunhão, se entrega ao Senhor Jesus, ah, mas eu não tenho forças, de deixar o vício, de deixar, de trair, de ser um adúltero, eu não tenho forças, eu entendo, que você não tem, mas se coloca, nas mãos do Senhor Jesus, como esse leproso Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar, a ação dele, foi até chegar ao Senhor Jesus, e pedir ajuda, então, tem uma ação, para que tenha uma reação, do Senhor, e a sua ação, é se arrepender, dizer Senhor, eu quero, esse homem queria, ser livre da lepra, mas ele não conseguia, mas ele disse Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor me liberta, então, se entregue, se coloque, nas mãos de Jesus, que se ele quiser, ele tira o vício de você, a mentira, o engano, a prostituição, ele tira você, da feitiçaria, ele tira você, da idolatria, ele tira você, da maldição, que você se encontra, o Senhor Jesus disse, foi me dado, todo o poder, no céu e na terra, se entregue ao Senhor, eu lembro, que no meu processo, de libertação, na mudança, da minha vida sentimental, eu falei para o Senhor Jesus, Senhor, como antes, eu entregava o meu corpo, os meus membros ao pecado, agora entregue em tuas mãos, faça de mim o que o Senhor quiser, eu não quero mais saber, eu não quero mais, isso na minha vida, eu quero ser um novo homem, eu quero ter a minha esposa, os meus filhos, eu quero ter lá a minha casa, eu não quero mais, viver dessa forma, com pessoas que não me levam para ti, eu não quero mais, Senhor, viver nessa solidão, nessa humilhação, nessa desonra, eu não quero mais a lepra sobre mim, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo, eu quero isso, eu me arrependo, eu não quero mais, a mentira, o engano, eu não quero mais, não quero mais, oferecer o meu corpo ao pecado, para a maldição, eu quero, Senhor, a tua presença, eu quero o Espírito Santo sobre mim, quero pregar a tua palavra, anunciar o teu reino, olha o que ele fez na minha vida, jamais eu imaginei que eu estar, pregando para as pessoas, no templo e sem dúvida alguma, pregando, digamos assim, para todo o Brasil, estar no YouTube, para quem quiser assistir, seja no Brasil, em qualquer outro país, eu não imaginava isso, mas quando a gente se entrega, o Senhor, Ele faz coisas grandes na nossa vida, Ele muda a nossa história, sei que eu já passei um pouco do tempo, da mensagem, mas eu acredito que tudo o que foi dito, é necessário, para ajudar você, envia esse link, para muitas pessoas, vamos libertar os leprosos, vamos expulsar os espíritos de lepras, vamos salvar almas, eu conto com você, curte, principalmente curte, curte, esse programa, e diretamente do YouTube, você compartilha com outras pessoas, vamos ajudar, e acima de tudo, compartilha isso, para dentro do teu coração, a esperança, o Senhor Jesus é a cura, de toda a enfermidade, de toda a lepra, Ele pode te dar honra, Ele pode, te dar um novo nome, Ele pode fazer nova, todas as coisas, vamos fazer uma oração, você tem a chance, de se arrepender, de se entregar, e a partir de hoje, ser curado da lepra, que te envergonha, feche os seus olhos, mas abra o seu coração, Senhor Jesus, acima de tudo, Senhor, sou grato, porque o que eu vejo, na Bíblia, é o que eu vejo também, na minha vida, e na vida de muitos, o Senhor mesmo, o Senhor não mudou, como está escrito, a Tua palavra, se cumpre Senhor, a Tua palavra, é verdadeira, é fiel, o Senhor, não é homem, para quem minta, nem filho do homem, para quem se arrependa, então Senhor, que essa mensagem, chegue, a muitos leprosos, e a casas, que estão tomadas, pela lepra, pela vergonha, pela desonra, pela humilhação, pela solidão, que a esperança, chegue a muitos lares, a muitas vidas, só basta o Senhor, querer meu Pai, assim como o leproso, diz, se o Senhor quiser, o Senhor pode, me torna limpo, então eu te peço, Senhor, torna limpo, este que está agora, me ouvindo, este que ora comigo, o recebe, a minha oração, perdoa os seus pecados, tira essa pessoa, das trevas, para a luz, da morte, para a vida, da maldição, para a bênção, faz Senhor, nova todas as coisas, liberta essa pessoa, agora, limpa ela Senhor, limpa seu nome, limpa a sua honra, a sua dignidade, e faz essa pessoa, ser honrada, tira ela, da vergonha, tira ela Senhor, da desonra, tira ela, da solidão, faz algo novo Senhor, que a tua luz, resplandeça, sobre este lá, que tua luz, o teu poder, esteja nessas vidas, e os espíritos, de lepra, os espíritos, leprosos, que traz a vergonha, a desonra, e a solidão, sejam expulsos agora, sejam arrancados, deste lá, desta família, da vida, deste homem, desta mulher, diga assim comigo agora, em o nome, do Senhor Jesus, sai da minha casa, sai da minha vida, sai da minha família, espíritos leprosos, que trazem a vergonha, a desonra, e a solidão, sai da minha vida, de todo o meu ser, de todo o meu universo, em nome do Senhor Jesus, serei livre da lepra, serei curado, serei sarado, serei sim, um novo homem, uma nova mulher, minha vida será restaurada, restituída, e toda maldição, vai embora agora, diga em nome de Jesus, eu rejeito o pecado, o pecado que abre a porta, para a lepra, para a vergonha, para a solidão, eu rejeito o pecado, porque eu ofereço ao Senhor Jesus, o meu corpo, como sacrifício vivo, como justiça, como antes, eu entregava o meu corpo, os meus membros ao pecado, eu entrego ao Senhor Jesus, faça de mim, Senhor do meu ser, do meu corpo, o que o Senhor quiser, me leva em Tuas mãos, e me lava, me purifica da lepra, me dá uma nova vida, uma nova história, um novo nome, porque eu expulso da minha vida, toda maldição, todo mal, diga agora, em nome de Jesus, sai da minha vida, pecado, maldição, sai do meu lado, toda lepra, todo espírito leproso, em nome de Jesus, respire bem profundo, bem profundo, e diga assim comigo, Senhor Jesus, só basta o Senhor querer, meu Pai, só basta um toque de Tuas mãos, para que toda a minha vida, seja transformada, só basta um toque Teu Senhor, para o Teu novo nome, uma nova história, uma nova vida, louvado seja o Senhor, e acredito no toque, de Teu poder, em minha vida, respire profundo, e diga graças, ao Senhor Jesus, Ele te abençoe e te ilumine, gente, curte, curte, o programa, compartilhe agora, para outras pessoas, você pode compartilhar, colocar, no status do seu WhatsApp, você pode também, você tira um print, certo, e você pode colocar, nos stories do seu Instagram, e tem uma forma também, peça ajuda, você tira o print, certo, do universo espiritual, do que você está assistindo, aí tem uma forma, lá no Instagram, de você colocar o link, aí as pessoas, dos stories do seu Instagram, já entra, nesse programa, peça ajuda, divulgue, e vamos seguir firmes, salvando almas, e levando esperança, para todos, universo espiritual, não esqueça, toda quinta-feira, às 22 horas, no canal, da Web TV, e SJC, E aí,